Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, madrugada sem lei, porque acabou a temporada 2021-2022 da NBA e acabou com um campeão, um campeão que não é novo, um campeão que também não é outro campeão o campeão que voltou, o meu Golden, o Golden State Warriors, é campeão da NBA, é o quarto título dessa turma uma atuação maravilhosa coletiva e particularmente uma atuação de gala, mais uma de Stephen Curry finalmente MVP das finais, MVP unânime das finais, dos 11 votos todos em Stephen Curry repetindo o feito que ele teve na temporada regular de MVP unânime também, agora nas finais e ele também tem o título de MVP das finais de conferência, coisa que só ele tem porque começou esse ano eu, Guilherme Itadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para encerrar a temporada da melhor maneira, né Lucas? gravando um podzinho na madrugada, tudo bem? Feliz pelo título do meu Golden? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, não vou mentir aqui, Guilherme, estava torcendo para jogo 7 infelizmente, infelizmente não rolou, mas o título está em ótimas mãos, né? o Golden State Warriors é o time da nossa geração, o que faz com que a nossa geração se estenda, viu Guilherme? porque é um time que dificilmente vai embora agora, né? então, mais alguns anos aí e vai deixando a gente mais jovem, já que a gente se inseriu aí nessa mesma geração do Golden, né? cara, quarto título, aqueles óculos, nesse momento, Guilherme, eles estão comemorando, né? com aqueles óculos que você só vê em finais de NBA, né? só com campeão, então deve ser muito caro um óculos desse, já que tem uma empresa que faz apenas esses óculos uma vez por ano, né? mas tudo bem, Guilherme, é hora de festa, é hora de comemoração o Golden State consegue esse título jogando em Boston, algo que não é fácil, né? o Boston Celtics, historicamente, é um time muito duro de ser batido em final é só a segunda vez que ele vê um adversário comemorar o título em Boston e, além disso, se insere aí no meio dos grandes, né, Guilherme? quatro títulos, cara, a gente já viu grandes times, times heróicos, históricos, maravilhosos, com três títulos quatro já é meio bizarrão, né? quatro já é algo só dos maiores entre os maiores então, o Golden State se insere aí nesse meio sexta final em oito anos quatro títulos terceiro MVP de finais, que eles têm diferente, né? teve também, no meio disso tudo, melhor campanha da história em temporada regular melhor campanha da história em playoff, né? 16 vitórias e uma derrota apenas, num dos anos então, é um time que... é uma franquia, né, que sabe vencer e é por isso, Guilherme, que um dia a gente vai ter uma série no Café Belgrado só pra tratar dessa dinastia, né? é o primeiro spin-off aí de O Reinado, já confirmado e o título atual se... é... o placeholder, né, Guilherme? não sabemos se vai ser esse título da série mas até agora tá meio golden então, parabéns a todo mundo que torce pro Golden State Warriors todo mundo que chegou pra acompanhar a NBA com esse time ou não, né? pouco interessa se você tava aí torcendo pelo time de Chris Mullin e pelo time de Baron Davis, etc se você escolheu esse time pra amar você fez uma das melhores escolhas da sua vida, né? porque é algo que te traz muita alegria com muita constância você se deu muito bem, diferente aí de quem, sei lá, escolhe um time que nunca foi campeão e que mesmo na melhor campanha da história da franquia cai na segunda rodada de playoff tem gente que faz isso, Guilherme impressionante tem gente que escolhe time até pela história da cidade que acha a cidade legal e, assim, o time já foi campeão muito antes dele conhecer o time, entendeu? ou até já nasceu, né? é, e aí, depois ele fica falando não, não trouxe pra esse time, não não me interessa nada você acha que tem alguém que faz isso? acho que não tem acaba fazendo, acaba fazendo, né? e aí, todo mundo fala ah, você traz pra esse time, eu tenho prova você fala prova? me prova, então, né? então, é deepfake isso aí deepfake, deepweb é, então quem tá tipo Golden não precisa disso macetou, né? a verdade é essa, macetou escolheu bem pra caralho, já que é madrugada essa ideia a gente não tá preocupando é, Guilherme poucos, poucas palavras que não sejam elogiosas pra essa franquia maravilhosa, né? mas tem alguma que não seja elogiosa que você quer falar? cara, vamos por partes, né? é, falar rapidamente do jogo porque tem uma história pra contar aqui, depois a gente entra no significado nas implicações de mais um título do meu Golden mas que jogo estranho, né? porque esse jogo não teve nada a ver com a série a série foi sempre muito pesada muito pegada com poucas runs, né? a gente teve até uma run aqui e ali mas cara, a gente teve começa o jogo 12x2 pro Celtics depois você tem uma run de 21x0 eu não me lembro de 21x0 em nenhum nível não me lembro talvez tenha visto já vejo muito o jogo mas eu não me lembro 21x0, final de NBA não dá pra voltar disso não dá assim não tem como voltar disso eu acho que o Boston lutou bom combate mas aquela pancada que sai dali e cara, eles ficam absolutamente desnoteados eles não tem a menor ideia do que tá acontecendo acho que a gente ficou conversando durante esse período e cara, você até trouxe assim, 12x2 o Boston já trazendo rotação tentando deixar o pessoal um pouco mais fresco pro jogo todo já tentando escolher matchup quando vem o Cavaloni do banco é melhor escolher com quem que ele vai jogar cara, não dá nem tempo de entender o que tá acontecendo o Golden State começa uma reação com a bola de três do Draymond Green e aí eu quero a fila das pessoas que falaram mal do podcast do Draymond Green agora da minha frente porque foi uma fila do perdão porque foi uma atuação de Draymond Green desse jogador que a gente aprendeu a respeitar como um dos grandes da história do NBA e velho ele abre fazendo uma coisa que ele não faz que é a história de três e é como se ele dissesse cara, se até eu consigo vamos aí vocês que são os bravos nisso e aí você tem um show de Curry de Klay Jordan Poole e o Boston não tem a menor ideia do que acontece quando o Boston volta pro jogo já tá perdendo de 10, 15 aí vira um jogo de remar, remar, remar e uma coisa que eu queria pontuar assim, né que você falou muito nessa série sobre que a chave de tudo são os turnovers do Boston quando o Boston comete muitos turnovers e perde o jogo cara e eu achei até interessante uma análise do J.J. Reddick que pra mim é um eu acho que é um dos sei lá três melhores analistas hoje de basquete e ele diz assim é isso claro e assim cara não ele fala assim eu não sei explicar porque eles estão cometendo esses turnovers eu entendo que esse é um problema mas não sei não tá claro pra mim sabe e eu acho que é porque turnover é sintoma não é o motivo não é o problema porque fica parecendo Lucas que é o mal cuidado com a bola que faz com que o Boston Celtics perca o jogo e aí faz o que? segura ela por 70 segundos como se fosse um basquete dos anos 40 sei lá anos 50 não cara você tem um relógio você tem que atacar o time tá te colocando em situações difíceis e os turnovers advêm da necessidade que se você não acelerar você não pontua se você não acelerar você não cria espaço se você não acelerar você não joga e acho que essa é a questão chave o que a defesa do meu Golden fez o Boston Celtics fez com que os turnovers fossem um fator que joga muito no limite até por isso que os turnovers são um fator porque é um time que depende desse jogo de aceleração infiltração passa pra fora agressividade você joga muito um contra um e isso promove erros faz parte mas assim de novo os erros são sintoma de um sistema tático que te pressionou que te forçou a cometê-los não é como se ele estivesse tacando bola na parede porque estavam desconcentrados não é isso acho que o Boston fez uma série muito, muito boa e acho que o jogo 4 muda tudo a gente falou bastante disso aqui já e hoje o segundo tempo quando o basquete fica um jogo de gato e rato aí assim as coisas escapam muito fica tudo muito diferente tudo muito diferente as coisas que o Boston fez pra tentar remontada hoje já era uma medida de desespero já era uma coisa meio fora da normalidade e ali acho que dá pra dizer que aquela virada aquela run foi 21 a 0 mas no final ainda ficou 35 a 8 acho que essa run fechou essa run fechou as finais uma virada que se estabelece lá naquele jogo 4 em que o o Golden State vence o Boston quando todo momento da série era do Boston o Boston poderia abrir 3 a 1 acho que pesou pesou muito Lucas foi um jogo final de NBA estranho pra mim não foi um jogo a dinâmica que ele esperava pra hoje não era bem essa sabe dessas runs absurdas o Boston luta tanto e joga num volume e acho que o Al Horford e o Jalen Brown merecem aqui serem muito elogiados e acho que o Jason Taito merece ser muito cobrado mas o Boston conseguiu voltar pra 8 pro tanto de coisa que aconteceu pro tanto de bola que o Golden State tava matando trazer esse jogo pra 8 nessa situação mostra que esse time entregou tudo que tinha uma grande campanha mas velho o meu Golden teve uma posse Lucas que eu até te mandei eu mandei essa mensagem pra você mas é absolutamente aleatória se você não ver na hora fica meio perdido essa bola mostra porque pra mim o meu Golden é o meu Golden é uma posse que o não lembro se é o Curry se é o Clay vão em direção a cesta pode ser até vão em direção a cesta e refugam porque é um tomatocão e retoma começa de novo o ataque e zera lá no Dream on Green ainda com os 16 exatamente com essa posse que o Curry tinha ficado até lá atrás o Green tinha chamado ele exatamente o Clay infiltra e volta no Dream on Green é uma posse absurda porque assim a calma de um time que sabe o que está fazendo e que já esteve nessas situações e que não tem porque não tem porque ficar alvoroçado a bola volta no Dre o Curry está tão longe da cesta mas ao mesmo tempo absorve uma defesa próxima porque ele pode chutar de qualquer lado da quadra e cara quando a bola fica com o Dre o relógio acabando não acabando mas assim impressão outros dois atletas engajados com seus defensores um jogo de 3 contra 3 sendo os 3 do Golden State Curry Clay e Raymond Green ali cara o Curry já olha pro Clay o Clay olha pro Curry eles já sentem o que um vai fazer já fazem a movimentação fora da bola que era tradicional o Boston fica apavorado sem saber né porque sabe que ali tem os dois maiores chutadores da história da NBA os dois maiores chutadores da história da NBA estão no mesmo time os dois jogadores que mais fizeram bola de 3 da história das finais da NBA estão no mesmo time isso é irreal e os dois se entreolham fazem a trama que eles já estão acostumados o Dre bola também já está acostumado a defesa num piscar de olhos tenta com medo né que os dois chutem de 3 dá espaço pro Clay fazer um cut ele faz uma bandeja cara essa é uma bola pequena no meio desse jogo todo mas é uma joga que fala cara é uma bola que fala tudo pra mim desse time é um time que se entende é um time que revolucionou o jogo é um time que tem um armador como pivô é um time que tem os dois maiores chutadores da história é um time que tem complementos que sempre sabem o que fazer Lucas me alonguei desculpa fiquei ball hog de novo porque falar desse Golden State me comove me emociona é o time da nossa geração é o time do nosso tempo é o time que mudou o jogo e é o time que está aí é muito bonito que eles estejam de volta e nada mais bonito do que estar de volta sendo campeão é comovente eu diria Guilherme o Golden State é tudo isso que você falou e mais é um time que defende pra cacete os caras são madrugada sem lei tem que aproveitar os caras defendem incessantemente muita tornova da equipe do Boston e como você falou sintoma se Boston sofre no ataque de meia quadra contra o Golden State não é que ele sofre contra todo mundo sofreu um pouco contra o Miami ou mais sofreu bem contra o Miami em alguns dos jogos sofreu bem contra o Milwaukee Bucks o que eles tem como é que são ótimas defesas e sofreu muito contra o Golden State de maneira até irreversível o Boston faz uma boa defesa contra o Golden State nos seis jogos da série mas perde porque precisa fazer mais pontos que o adversário e o time só conseguiu fazer isso duas vezes então o ataque não funciona o ataque na meia quadra vira um pouco de presa fácil essas tornovas se acumulam acho que tem são sintomas de duas doenças viu Guilherme uma é a falta de confiança no banco o banco do Boston Celtics sumiu nessa série não tivemos jogos explosivos depois do jogo um tivemos aquela avalanche do Derek White não tivemos mas ficou muito sobrecarregado o time titular nos últimos jogos os caras estavam jogando 40, 42, 44 minutos de hoje o preço foi cobrado hoje acho que até com juros do Teiton quando a gente foi um jogador desse nível jogando tão mal para o padrão num jogo que se exige tanto num jogo que se espera tanto dele a primeira a tendência é que você procure motivos físicos e imagino que não seja difícil de se imaginar imagino que não seja difícil de se imaginar que esse motivo seja cansaço Jason Teiton teve que fazer muito esforço nessa série para criar para si para criar para os outros e parece que chegou no seu limite hoje o Teiton não foi um fator de lembrar jogou para caramba como você falou o Hoffman também teve ótimos momentos na partida mas o Teiton era o MVP das finais do Leste era o jogador capaz de fazer com que o Boston fosse um perigo ofensivamente também foi o time que fez que teve o melhor ataque do ano de 2022 na temporada regular do ano corrido então é um um jogador que vai ser como você falou o Teiton vai ser cobrado e acho que vai sim e acho que tudo bem ser cobrado quando se espera muito e não entrega mas é um cara que o Boston vai precisar por anos e anos para chegar para repetir esse feito não é fácil não vai ser fácil voltar para uma final é coisa de gente muito grande que consegue voltar para uma final depois de uma derrota ou mesmo depois de uma vitória a gente viveu esse ano Bucks e Santos é uma contusão às vezes é um enfim um adversário que encaixa muito bem contra você e aí puf passa o seu bonde então é um cara que vai precisar fazer muita coisa bem feita nos próximos anos para conseguir trazer de volta o time para as finais mas hoje o que a gente viu foi um desses problemas cansaço o banco o banco não só não não dava para os titulares para os titulares um descanso como também quando estava em quadra o time do Boston Celtics ou não tinha o espaçamento que precisava quando estava o Robert Williams porque aí você joga com o Robert Williams e o Hawford e às vezes o Hawford estava no poste baixo com o Curry defendendo mas o Robert Williams estava lá também porque enfim ele não espaça e aí com isso traz o segundo marcador e nem vira uma vantagem tão grande o Hawford conseguir botar o Curry nas costas se tem um marcador ali perto vai fazer a marcação dupla antes do Hawford se quer ter chance de ver a sexta então quando o Robert Williams está em quadra não existe esse espaçamento quando entrava um dos jogadores com função de espaçar a defesa do Golden State simplesmente não respeitava porque os caras não estão metendo bola e pior estão refugando para arremessar então várias vezes a gente vai ver dessas tornovas o Jalen Brown infiltrando marcação dupla com trap ou fecha mesmo a marcação o Tate infiltrando dois, três caras olhando o Marcos e Smart tentando fazer um botar o Curry nas costas tentando fazer um post-up no Curry e a linha de passe toda usando atalhos para diminuir esses passes porque não estão respeitando não estavam que acabou a série agora os arremessadores do Boston a Hofford já era o cara que estava arremessando e acertando o Tate meteu bola de mais de três pontos nas outras jogos da série hoje não caiu e o Jalen Brown sendo o Jalen Brown tendo que forçar algumas bolas chutar mais do que ele gostaria e carregando o time ofensivamente então assim o Boston estava penoso de ver e foi a defesa do Boston que continuou muito boa mesmo no jogo que tomou uma run de 21x0 é uma defesa que entrega por isso que o Boston esteve com chance de vencer inclusive no último quarto tem hora que eles trazem para oito eu acho e a gente opa pode rolar um entretenimento aqui mas do outro lado o Golden State muito forte um time cheio de armas um time que puniu defensivamente e também foi lá no garrafão ofensivo e buscou 15 rebotes né Guilherme isso e a gente conversou isso em outros outros podcasts outros momentos na cobertura do Café Belgrado nessas finais o rebote não pode não ser a favor do Boston Celtics se o Boston Celtics não tiver a vantagem nos rebotes para que todo esse tamanhão contra o Golden State e hoje foi um desses dias que o Boston Celtics não conseguiu fazer prevalecer o seu tamanho a sua estatura o Duka também vai ter que aprender com seus erros né o Celtics vai ter que aprender também com seus erros a direção né Brad Stevens poxa eu preciso ter mais jogadores aqui atrás do Jason Tate não posso num jogo desse precisar de 40 minutos aliás uma série dessa uma sequência de séries com jogos 7 eu precisar constantemente de 40 45 minutos desses caras então o Celtics vai precisar de mais wings não dá para ter só anãozinho e big para jogar com eles dois enfim é um time que tem ótimas peças ali encontrou acho que no Robert Williams um center muito muito diferente ele não é simplesmente mais um re-runner que da Toco né Guilherme ele pode ser mais do que isso hoje foi impressionante talvez ele tenha um limite de minutos não sei se exclusivamente por causa da contusão ou pelo seu estilo de jogo mas o que ele entrega naqueles minutos limitados é impressionante então o Boston tem uma ótima fundação dito tudo isso Guilherme hoje é dia de falar de New Golden hoje é dia de colocar Curry no seu lugar da história hoje é dia de falar de Steve Kerr né seis finais em oito anos de carreira como técnico é lógico que ele mesmo vai dizer assim pô eu consegui isso porque eu tenho o Curry né ele já falou isso que o Curry faz o que faz e as pessoas ficam achando que ele é um ótimo técnico mas ele é sim um ótimo técnico a gente viu que nessas runs que o Boston tentava dar sempre tinha o dedinho do Kerr ali né ou ele trocava o Luna bem antes da hora botava de volta opa não vamos deixar ele tomar essa run ou pedia um tempo ali numa bola de três dos Celtics ou sabia ele tem um controle completo do seu do seu elenco né Guilherme não atua que ele começou os playoffs colocando o Curry no banco voltando de contusão dando pro pool toda liberdade o pool jogando o que jogou o Steve Kerr falou tá mas você vai ser banco agora de novo né e tudo bem então assim é um técnico maravilhoso hora de botar o Raymond Green no seu lugar na história melhor jogador podcast de todos os tempos em todos os esportes viu Guilherme não tô falando só de basquete não tô metendo nessa boa melhor jogador podcast de todos os tempos em todos os esportes né e talvez melhor podcast de jogador também viu ele tem muita história pra contar ali né Clay Thompson história de filme né história de cinema história que poderia ser sei lá uma continuação do arremassando alto né pode rolar um Adam Sandley conversando com Clay Thompson tranquilamente porque ele sofreu velho passou por anos bem difíceis aí eu não sei se não aguenta aquele treinamento na ladeira né aquele treinamento na ladeira talvez tenha que ser adaptado porque eu tenho certa idade qual seria o alternativo aqui você é um trabalho de piscina piscina uma hidro uma hidro hidro impacto né será que existe um hidrofit uma espécie de crossfit na piscina cara tem a hidroginástica né hidroginástica não é hidroginástica é como se fosse musculação né é pra idoso hidroginástica é pra idoso hidroginástica fit é pra jovens né se não existe ainda que eu acho que não existe e você fica muito rico com essa ideia de hidroginástica bota um pneu no fundo da piscina bota um pneu lá a pessoa tem que rodar um pneu aí eu já contribui com o nome né Guilherme com a ideia né a pessoa agora que conseguir ficar rico com essa ideia por favor patrocina o Café Belgrado depois hidrofit hein não tem ainda ótima talvez apareça no próximo filme do Adam Senna com o Clay Thompson mas Guilherme qual lugar eu vou contar uma história aqui agora muito aleatório aleatório quando eu tava no ensino médio é tem história com piscina? não a história com eu já inventei o nome esse vídeo agora é eu tava no ensino médio a gente tinha que fazer um uma apresentação lá de de colégio né 15 anos tá e a minha meu grupo escolheu o Papo é Pop a música que ia dar ilustrar a nossa apresentação e cara tava numa época assim que que a internet tinha o e-mail das bandas tá né e eu lembro que eu mandei o e-mail pro Humberto Gessinger contando pra ele né olha a gente escolheu a sua música nós vamos fazer um Papo é Pop e não sei não lembro provavelmente me dá alguma ideia tipo assim que legal mas eu já fiz a música você faz o resto agora cara que época né que as bandas talvez eu tenha sonhado né talvez eu tenha sonhado mas exatamente o Humberto Gessinger o cara já faz 20 anos isso né o Papa na época era o João Paulo II ainda 20 anos atrás era o João Paulo né ou era já o Bento acho que era o João Paulo ainda João Paulo acho que era o João Paulo sim segundo João Paulo II enfim é o Pop não poupa ninguém o Doc também não poupa né meteu 45 minutos nos caras estavam muito cansados né Guilherme ao contrário de Vitor Pereira né que poupa todo mundo o pessoal fica bravo Lucas antes de seguir eu quero convidar as pessoas que estão ouvindo esse podcast a conhecerem o programa de apoio do Café Belgrado o programa de financiamento coletivo o Café Belgrado é um podcast dependente é um podcast feito fora das grandes capitais né embora Fortaleza seja uma grande capital né vamos dizer assim fora do eixo aí já existe esse nome né fora aí dos grandes centros acho que esse nome não existe ainda é o Lucas do Ceará eu sou do Paraná e a gente tá na luta tá na luta tentando aí continuar produzindo podcasts tentando cobrir a NBA da melhor maneira né entregar conteúdo de qualidade não só a NBA né mas de maneira geral do basquete mas sobretudo a NBA e se você gosta do nosso trabalho você pode além de consumi-lo aí que a gente faz questão que esteja sempre disponível pra todo mundo boa parte das coisas que a gente produz você pode também participar do programa de financiamento coletivo e é um programa que com contribuições mensais de nove reais a partir de nove reais você vem pro nosso grupo você vem desculpa você vem pro nossa base de apoio e desfruta de uma ampla gama de conteúdos fechados que a gente produz especificamente pra apoiadores com nove reais você tem acesso a tudo que a gente produziu de áudio com vinte reais aí sim você vem pro nosso grupo no Telegram o programa todo tá organizado dentro do aplicativo da Orelo um aplicativo brasileiro de podcast acessa lá o aplicativo da Orelo e apoia o Café Belgrado por lá mesmo orelo.cc barra Café Belgrado se você tiver mais dúvidas é muito conteúdo é muita coisa se você gosta do Belgradão dá essa moral pra gente porque agora são uma e vinte e seis da manhã ou vinte e sete agora que o ponteiro girou e estamos aqui né na madrugada sem lei gravando um podcastzinho pra que você acorde no dia seguinte e tenha esse companheiro aí de te ouvido né então estamos aqui pra isso Lucas é Stephen Curry MVP finalmente a gente é do time que ele já deveria ter sido MVP tiraram o MVP dele mas a hora dele chegou Lucas chegou e assim ele fez a hora dele né Guilherme quem sabe faz a hora não espera acontecer né é você compõe eu tô tentando fazer um rap com essa essa partinha você acha que rola um funkzinho depois me manda certinho pra ver se cabe no beat boa que aí se for funk pode mudar quem sabe pra quem senta né quem senta faz a hora tem que rolar hoje em dia se você soltar um funk sentadinha é melhor nem soltar esse funk nunca foi pra lugar nenhum não foi não Guilherme tava falando de lugar na história né esse Golden State certamente é um dos melhores times da história acho que isso não é novidade acho que ao ganhar esse título a gente acaba colocando nesse pacote né um pacotão Golden State fecha um um pacote Golden State que vai lá desde 2015 até onde essa franquia for né nos próximos anos é e certamente vai vir como um dos mais fortes times nas próximas temporadas e cara não sei se tá em viés de baixa não viu porque a gente gosta um pouco de falar desse Golden State como comparar um pouquinho com aqueles Santos da Dinastia sem título né a gente fala enquanto entidade de mídia né não o Café Belgrado especificamente mas quando a gente começa a acompanhar né o mundo da NBA começa a ver esse time a comparação óbvia era times que aceleravam times que jogavam em transição em velocidade com muita bola de 3 e o time mais famoso da década passada era realmente o Santos que não venceu o título nenhum né esse Golden State a partir do Steve Kerr ele gosta de se comparar muito com o San Antonio Spurs né ele tem muita comparação de Curry e Duncan como duas estrelas que não tem muita muita vaidade pessoal né muita que colocam sempre o time acima do 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 enfim da individualidade e que são raros né de se construir time ao redor assim o Pop falava que a moral dele era porque ele podia gritar com o Tim Duncan né e aí os outros olhavam ele gritando com o Tim Duncan que falavam pô se o Tim Duncan aceita um grito desse como é que eu posso reclamar né o Steve Kerr nunca falou se ele grita com o Curry viu Guilherme não é com a carinha daquela do Curry quem é que vai querer gritar né no máximo a pessoa vai querer fazer um cafão né mas aí o o Golden State tem essa pegada de meio ser um time que todo mundo toca na bola todo mundo participa também tem uma estrela desse nível e também agora Guilherme é uma franquia que tá vencendo títulos espaçados né o Tim Duncan também foi responsável né foi também Tim Duncan Manu Ginobili Tony Parker também foram responsáveis né por ter uma espécie de de ato né sei lá oito anos depois os caras estão na final de novo né então esse Golden State tem esse potencial porque além de ter essa base né esse trio Curry Clay Dray e aí se você comparar o Draymond Green acho que é o cara que mais difere né do do que ele foi em 2015 2016 pra onde ele tá hoje mas mesmo assim ainda contribui de maneiras muito vistosas como a gente viu nessa série além de ter essa galera o time finalmente agora consegue projetar uma espécie de banco jovem né ou segunda unidade ou sei lá jogadores complementares muito jovens e com a setinha pra cima né você pensa em Kuminga você pensa em Moses Murray você pensa no próprio Anthony Higgins Jordan Poo você nem pensa né ele ele se esfrega na sua cara né que a verdade é essa né o Jordan Poo é aquele cara que que sei lá ele ele pula no na piscina né e fala olhem pra mim ele é um personagem do The Boys acho que sim mas um dos bonzinhos sim então tem uma galera gostou da referência me preparei até gostei viu só que todos são muito violentos lá viu mesmo os bonzinhos mas o basquete dele assim a trans assim metaforicamente também é bem agressivo né não é que ele dá soco nas pessoas não é isso gostei mas no jogo ele é muito agressivo é isso é vou pensar depois no herói pra encaixar no Jordan Poo no herói não né no super lá eles se chamam de super porque não tem nenhum herói lá Guilherme tudo é cuzão mas o esse Golden State então tem essa carinha de San Antônio né agora mais clara do que nunca né porque eles vão dando um jeito agora de alongar essa dinastia você fica pensando até onde é que vai porque eles tem peças pra continuar né eles tem meios de fazer a coisa render e olha que eles talvez tenham perdido uma segunda escolha de draft do James Wiseman né que a gente não sabe parece que tá pronto hein parece que pode voltar será que não é o Meizá esse aqui tá pronto quando acaba acaba a temporada tá pronto acabou a temporada tá pronto vai começar a temporada tá machucada então eu vou esperar ele entrar numa quadra mesmo né então assim Guilherme é uma franquia que não dá pra gente projetar o lugar exatamente desses caras na história porque tá acontecendo ainda né ainda é uma coisa é uma entidade viva né é um metamorfose ambulante viu Guilherme e Stephen Curry é um ET que veio pro planeta Terra pra jogar basquete se eu fosse um ET Guilherme que tivesse superpoderes de outro planeta provavelmente eu ia ser um ET esportivo também viu eu não ia querer ser um sei lá um ET líder político tem muito filme de ET líder político né meu Deus do céu que desperdício de ET né se fosse um ET Guilherme você ia ser um ET o que? ah provavelmente goleirão né goleirão ET boa você acha que tem algum goleir ET o Noé é um possível goleir ET Courtois né Courtois é o goleir ET do momento se você olhar pra ele dá pra ter até meio clareza assim né equilibração dele aquele jeito aquelas bolas que ele pegou cara esse ano o pessoal fala muito assim ah o Real Madrid é mágica ok beleza cara mas o negócio foi muito louco do Courtois foi doideira total eu acho que ele é aquele ET que foi substituir que substituiu um ano não é que ele já era ET pode ser acontece muito e talvez ele tenha aquele ET não vou voltar pra minha terra né e aí veio jogou a copa voltou pra terra agora voltou em ano de copa de novo quero jogar mais uma copinha caraca cara esse é o único podcast que vai ter esse tipo de discussão né eu não conheço pelo menos eu acho que o Draymond Green é capaz de fazer uma discussão dessa Guilherme tô com muito respeito pro Draymond Green mas ele não tem a referência do futebol né esse que é o que pega no Draymond Green embora seja um brilhante podcaster ele não curte um futebolzinho né e pra ter esse tipo de background analítico você tem que saber quem é Courtois então acho que nesse caso a gente dá ah não madrugada sem lei você tem que se autoelogiar porque uma hora dessa da noite é isso Guilherme então nós estamos gravando esse podcast ao vivo né não tá bom e as pessoas de sobriedade né estão sóbrios gente só que a madrugada sem lei faz isso com a gente Guilherme mas assim complementando esse excelente raciocínio né o Curry é uma ET que veio pra mudar o basquete e muda de maneira irreversível né hoje quando a gente vê o Curry jogar porque assim quando a gente olha Michael Jordan jogar a gente pode olhar até hoje né assistir o Last Dance é uma coisa incrível ninguém vai pegar a bola e dizer é agora eu vou treinar pra caramba e vou ser do tamanho do Jordan eu vou ter eu vou ter o o físico do Jordan vou ser capaz de fazer as coisas que o Jordan faz eu vou pular igual o Jordan não dá né agora tanto não dá o que o cara o cara mais maníaco que já pegou na bola de basquete o cara mais fissurado em treinar na bola de basquete que foi o Kobe Bryant ele tentou fazer isso né e ele não virou o Jordan mas ele virou uma coisa bem legal né bem bacana mas aí o Dayton tá tentando ser o Kobe não tá rolando né até agora não tá é então assim mas o Kobe Bryant tentou fazer isso não rolou imagina é mas assim chegou foi uma ótima tentativa dá pra dizer né se você fizer o que o Kobe fez você foi muito bem mas assim o Kobe tinha toda a physique né o Kobe era filho de jogador nasceu nesse meio desde pequeno tá olhado pra jogar basquete é aí aquela análise meio Silvio Santos né no que vai dar namoro né altura combina o peso combina né Silvio Santos metia muito essa Guilherme aí ele perguntava qual o bairro de vocês aí se o bairro fosse perto ele pô é um bairro legal soltando livramento dá pra namorar e tal aí quando era longe ele já não acredito nesse casal né o Silvio Santos ele era provavelmente era um um paquerador assim Guilherme que sem tempo irmão né ele pegar uma condução pra pra uma paquera não era não tinha Uber também né vamos ser honestos aqui com o Silvio Santos não rolava Uber na época então a gente tinha que pegar um metrozinho né pra paquerar e aí se não tivesse se não tivesse estação tem que fazer baldeação é bom trabalho é então assim esqueci o que eu tava falando Guilherme mas de fato o Curry você não precisa ter todos esses e aí você pega o Curry você olha pro Curry e fala porra eu sou do tamanho desse cara aí né os meninos começam a jogar bola agora e querem chutar bola de três então isso causou um problema seríssimo pros times de base adversários dos Estados Unidos né Guilherme a gente tava comentando isso eu vi você comentando com os nossos amigos coaches que velho você pega uma seleção americana agora e tenta jogar defesa zona contra eles você tá ferrado todo mundo mata bola de três né eles matam bola do logo cara o cara tem dois metros e 15 e tá chutando de três então assim mudou de maneira irreversível eu acho que não é simplesmente o Curry né é tudo aquilo que o mundo do analítico extrai junto né o espaçamento faz sentido velocidade faz sentido né resolver rápido o ataque faz sentido então o Curry tava na hora certa no lugar certo no tempo certo da história e fazendo coisas que só ele faz no mundo da NBA e é por isso que quando a gente quando ele se aposentar né daqui a muitos anos e a gente olhar pra trás a carreira dele e comparar com todas as outras e ver o que ele fez com o jogo e ver aonde ele pega e aonde ele entrega a NBA o que vai ser dito sobre ele Guilherme é hula lá é uma pegada muito louca é um negócio que quem tá vivendo sabe que é grande sabe que é poderoso sabe que é fora da realidade mas talvez não tenha possibilidade de mensurar né acho que talvez no longo prazo né você olhando pensando a longa duração tentando entender como foi né como foram as duas últimas décadas de NBA talvez a gente consiga explicar pelo que foi o Spurs pelo que foi o Lebron é pelo que foi enfim outras equipes que tiveram muito sucesso né o Lakers mas eu acho que a gente vai passar pelo Suns eu tô falando com o Lucas aqui então eu não sou suspeito você sabe que eu sempre pego no pé dele mas a gente vai passar pelo que fez o Suns do Steve Nash do Mike D'Antoni e vai desembocar como se fosse uma pré-história né vamos dizer assim como se fosse o correu pra que eles pudessem andar né tem esse meme aí e aí o Golden State o Golden State de Stephen Curry porque é uma revolução né uma velocidade o tempo de posse as maneiras de se atacar as maneiras de criar volume são coisas muito grandes que esses times fizeram e que impactaram de maneiras assim que mesmo se não tivessem títulos como foi o caso do Suns mudaria o jogo e tendo ganhado tantos títulos e mais um agora né e fora do prazo da longevidade vamos dizer assim né e falei que não falaria né aqui no pré-live falei que não falaria de Duran mas ganhar sem Duran depois de Duran ter passado por lá é bem importante também é claro que já tinha vencido antes do Duran chegar com Duran o time se torna talvez o time mais imbatível dos últimos anos sei lá eu nunca vi um time tão imbatível quanto esse mas voltar a vencer sem o Kevin Duran tem uma grandiosidade nisso que é que é fora da realidade mesmo assim é bem 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 empolgante bem impactante agora é cara o Curry hoje trouxe um move novo né que é esse negócio de mostrar o anel né põe o anel nesse dedo aqui cara ele fez isso foi o que no segundo quarto ainda foi o terceiro quarto não lembro agora caramba isso aí que se dá errado velho assim é um negócio alucinante mas você mostra bem o que foi aquele momento do jogo que foi um negócio assim tão não tem mais jeito foi emocionante e esse que ele tem trazido já nos últimos meses que é o botar pra dormir maravilhoso é bom demais é um negócio assim é maravilhoso né um movie de comemoração que coisa aí que lembra quando o futebol brasileiro começou a fazer aquelas dancinhas começou a fazer comemoração assim de coreografia você lembra disso anos 90 foi demais velho porque lá foi sensacional viola né o Romário o viola tinha os temáticos né o Pantera também o do Pantera era era bom demais porque ele fazia um ódio a si mesmo né era bom demais o Túlio né o Túlio maravilha metia muitas dessas assim tinha foi um momento excepcional do futebol brasileiro uma pena que tenha acabado e assim primeiro ele foi substituído pelas camisas com mensagens e depois acabou agora não tem mais comemoração cara tem mais gol sem gol agora que tá voltando um pouco mais o gol no Brasil mais gol e dancinha né e assim agora é o TikTok aí que tá sou entusiasta do TikTok porque se não fosse o TikTok não teríamos o Malvadão 3 mas ele prejudicou muito as comemorações de futebol isso precisa ser dito aqui e o cara que vai dançar o cara que mete gol Guilherme ele tem uma cobrança muito grande né a barra tá lá em cima você não pode meter um gol e fazer uma dança de passinho pra cá passinho pra lá né você tem que ter uma coordenação motora de mão pé né coordenação pé-mão com ah mas o o que que é mais legal coordenação pé-mão fazer o Vapo Vapo Malvadão e tal ou você fazer tipo uma coreografia de um peixe que você tá pescando sei lá peixe de um maracolo então você lembra que teve um teve um que os caras sentaram e fizeram jogar um simular um truco assim no gramado sim era bom demais aquilo ali um bolichinho né porque não tem mais boliche boliche velho um boliche teve uma vez os caras fizeram pegaram pescaram peixe você lembra disso nem foi no Brasil aí o cara vinha segurava o atleta como se fosse um peixe tirava uma foto o Kurt tá trazendo de volta isso aí olha o Lebron tinha muito disso lá na época do Hit né mas era situações específicas o Kurt tá trazendo como assinatura né comemoraçãozinha de de Otamimi agora essa do Anel então mais uma dessas aí o Kurt tem que ter confiança lá em cima né e o Kurt o Kurt o Kurt Guilherme tem que se falar aqui do Game 6 Dre né o Dre o Dre mete duas bolas de três e na hora que o Boston tá no seu melhor momento no último quarto ele recebe a bola e fala quer saber vou meter um jump e a bola na cara do do o Vachim tava dando toco em todo mundo né só que aí ele falou pô vou deixar o Dre livre né porque ele é o Dre não vou deixar ele bater pra dentro que senão eu dou toco e aí o Dre falou cara tô metendo tudo mete esse jumper aqui segura esse Game 6 Dre aqui né e ele termina e já faz um sinal de podcast né na verdade ele não fez ele mandou a galera calar a boca mas podia ser um um sinal de podcast né de repente um 3, 2, 1 gravando ou até tá pedindo silêncio pra poder gravar viu Guilherme não sabemos como é o o a rotina de início de gravação dele talvez fosse um sinal de podcast ele mesmo mas enfim é muito grande esse Golden State a gente vai ter que engolir mesmo viu Guilherme vai ter que aguentar é porque não tá indo embora não é uma galera que chega e que fala nos piores momentos né o Curry falava cara vocês não vão querer enfrentar a gente ano que vem ninguém vai querer enfrentar a gente ano que vem e é por isso né passaram de passagem pelos playoffs um monte de jogo de renda aí podia ter sei lá uns 2 ou 3 jogos a menos as séries do Golden e batem o melhor time do ano de uma maneira assim um pouco até acachapante o Celtics teve a seu favor aquele último quarto do primeiro jogo um jogo 3 quase perfeito né pro Boston um início legal de jogo 5 um início um breve início de jogo 6 muito forte né mas no geral foi dominação do Golden né e pegar uma defesa como essa do Celtics machucar dessa maneira o ataque do Boston né que foi um dos melhores ataques do ano mostra o quão pronto tava esse Golden State né repito Guilherme é o que a gente não fala algumas rodadas já é um time que chegou com 11 minutos na temporada de Curry Clay e Draymond Green jogando juntos 11 minutos na temporada eles tinham jogado juntos mas é tipo andar de bike né quando o ETzinho chega pra jogar numa quadra de basquete Guilherme ele não vai esquecer assim como as pessoas não esquecem como se anda de bicicleta e aliás queria muito qualquer dia desse testar se eu não esqueci mesmo como é que eu ando de bicicleta Guilherme porque faz muito tempo que eu ando de bicicleta faz tempo que eu ando de bicicleta também viu Lucas antes de seguir aqui eu queria convidar vocês a conhecerem o trabalho da Odyssey né que é uma empresa parceira do Café Belgrado tem muitas camisas do Café Belgrado lá pra vender tem a camisa jogador caro tem a camisa tradicional com o logo no centro da camisa tem as coleções Café Belgrado Super Hero que tem a camisa do Mike Scott jogando basquete aquela mesmo camisa do Lenin de 3 uma camisa lendária do Lenin chutando um remessinho de 3 até pode ser um crossover com o Stephen Curry dois especialistas de 3 o Lenin até começou antes né a gente pode pode ver na imagem entre outras paradinho no canto né metia a bola ali não era cat and shoot cat and shoot ficava só paradinho no de certa maneira ele é especialista no step back né Lucas porque ele que criou a teoria do dois passos atrás pra depois dar uma frente né isso também se discute muito pouco né como o Lenin a gente pode ligar ESPN Internacional agora que não tem mais né mas não vai ter ninguém falar disso tem Rússia que não sei se existe porque enfim não tem mais nada na Rússia mas tem Russian Today na Russian Today talvez eles falam disso que o o Lenin foi o precursor do step back era dois step back e um ahead forward então uma na Rie né é isso é então fica o convite um narrador que vá na festa junina uma quadrilha pra homenagear os movimentos meter uma na Rie meter uma na Rie de três pontos cara eu não sei muito bem essa dança que você tá falando da música do Daniel é isso é quadrilha não tem quadrilha qual que era aquela dança que ele fazia que ele gotava as duas mãos eu me amarrei cara aquilo lá é uma das coisas mais sei lá cara você tava me dizendo que tinha festa junina pra caramba tem festa junina não tem comida não tem quadrilha então tem quadrilha tem olha a cola não sei o que já passou não rola um peri contra peri é cara não me lembro mais e quando eu vou não presta muita atenção cara mas assim você falou de narradora queria mandar um abraço especialíssimo pro nosso amigo nosso padrinho Romulo Mendonça que passou por uma situação uma das situações mais chatas possíveis porque tá realizando o sonho dele da vida dele que é narrar a NBA tá em mais uma final em loco uma coisa que a gente sabe que sempre foi o que ele perseguiu como profissional a gente conhece bem o Romulo acompanha de perto o fanatismo dele pelo NBA não tem nada que ele ama mais que isso ele estava lá assim nos esportes e cara ele estava lá pra narrar a final de NBA e fica fora porque deu um positivo pro Covid e cara terrível terrível mas olha só conseguiu dois negativos hoje fez os testes e pôde narrar o jogo da final pelo menos final feliz nessa história e claro que perdeu dois jogos esses jogos não serão reparados na sua trajetória mas enfim narrou o jogo decisivo estava em loco e ainda falou do Café Belgrado Lucas você tem noção que o Romulo falou do Café Belgrado dentro do TD Garden uma noite como essa cara nosso projeto estava lá emocionante pra gente então um salve especialíssimo pro Romulo não sei o que ele vai ouvir que ele sempre é o Belgradão Romulo você é fora da realidade você é fenomenal você tem que trazer o contraperi pro basquete só você pode trazer o contraperi pro basquete Lucas hoje lá no Twitter você provavelmente querendo engajamento já meteu quando você descobriu que o Stephen Curry era um top 10 quantos anos você tinha quantos anos você tinha esse título é o tipo de conquista que atissa todas essas coisas acho que a gente vai ter muito debate disso nas próximas semanas o Kendrick Perkins antes das finais até falava defendia a ideia e agora o Kendrick Perkins porque ele tem um microfone em uma das maiores TVs do mundo é um bom comentarista e ele estava falando se o Curry for campeão ganhar esse final MVP vai ser difícil segurar é o homem porque talvez eu já bote ele aqui na frente do Magic e aí isso Guilherme é pesado isso aí é pesado que pessoas tenham coragem de falar isso no microfone porque assim é algo meio sacrilégio é mas ao mesmo tempo bota em perspectiva aonde o Curry chegou aonde ele está indo e aonde ele pode chegar então o Curry agora se iguala a LeBron em títulos ele é um dos maiores campeões da história ele tem um monte de estatística que só ele tem inclusive em finais a melhor campanha da temporada regular de todos os tempos da temporada regular de todos os tempos MVP unânime só ele tem na história da NBA é o cara que está em finais da NBA Guilherme só tem uma média menor de pontos do que Michael Jordan então e isso assim não é jogando um a final né porque o Luca tinha essa aí mas o Luca tinha um cheat de coach né que ele tinha 14 jogos 13 jogos de playoff tinha 13 jogos de playoff e estava na frente do Jordan né mas o Curry não né já foi para seis finais né quem sabe quantas mais ele vai né e super vitorioso uma carreira que agora assim ganhou tudo que tinha para ganhar né e cara uma coisa um pouco que não tem nada a ver com dentro de quadro mas tem tudo a ver ele deixa a liga maior né o tanto de gente que ele atrai para a NBA o tanto de gente que ele conquista né para torcer para o time dele para acompanhar a carreira dele é algo que é grande é relevante é algo que tornou o Jordan que é hoje né o que tornou o Magic Bird o que são o Magic Bird fizeram a NBA ser olhada contra os olhos lá no período deles né o Jordan coincide com o período da globalização né e o Curry coincide com a era das redes sociais e um monte de gente chegou para a NBA através das redes sociais né tem um monte de gente mesmo na minha vida Guilherme que torce para o Golden State é fã do Curry e que o primeiro contato foi através das redes sociais né né então ele tem um jogo muito plástico um jogo muito bonito um jogo muito atrativo essa carinha de quem ao mesmo tempo que a carinha de quem está gostando demais Guilherme também é uma carinha de quem faz parecer possível né você acreditar que o trabalho que o esforço que o treino pode te tornar um dos melhores de todos os tempos dessa maneira é surreal o que ele faz o que ele fez e eu acho que não tem não tem muito debate assim né Guilherme vai ter gente que vai colocar o Curry no top 10 vai ter gente que vai colocar o Curry no top 5 vai ter gente que vai deixar ele fora do top 10 e tudo bem porque a NBA tem um monte de cara absurdo né monstruoso e o gosto é do cliente né Guilherme cada um faz a sua lista da maneira que quiser mas pra mim o Curry tem que é aquele tipo de jogador Guilherme que faz você pensar quem são os outros 9 né porque esse cara aqui é um dos 10 maiores é é uma lista muito difícil porque engloba gerações diferentes feitos diferentes é uma lista que quer uma dica pra fazer a sua lista Guilherme quer uma dica preciso até é você nunca botar no papel a lista né você fala esse cara é top 10 certeza cara esse é o que o Crack Neto faz né o Crack Neto faz isso muito na seleção a última vez que eu contei Guilherme tinha 15 top 10 é mais fácil assim é bem você pode meter até top 5 assim né é o top 5 é mais difícil porque a pessoa vai te pegar na lata né ah então quer dizer que o Lebron não tá na sua aí eu o cara já coloca assim né Jordan Lebron e Bill Bill Russell e aí o que você faz com o resto será você vai botar o Bill Russell cara é difícil é muito difícil é pra ser top 5 ele tem que estar na frente do Magic né então o Magic ele é o melhor armador que o Magic aí você fica numa sinuca de bico é isso então você tem que ele é top 10 e jamais contra o Lebron quem é ser top 10 o Magic joga final de NB como calor fora de posição e destrói é uma parada assim mágica demais assim é um nível você ia falar do carim por exemplo o carim dominou tão longevo quanto o Lebron o intervalo de primeira e última conquista jogando em alto nível tem recordes monstruosos também aí um cara tipo Tim Duncan que é silencioso mas velho era o cara mais importante em todos os títulos ganhou um monte de títulos o tempo todo monstruoso é muito difícil esse tipo de lista eu não caio muito mas pra mim e uma vez o Globo pediu pra gente fazer uma lista que eles iam fazer um negócio lá do ranking e tal o carim bem alto botei só na frente do Magic Johnson não botei na frente de mais gente muito importante só não botei em primeiro não mas mandei mandei bem alto só qual que foi meu cálculo ali cara como imagino que vão fazer uma média e eu acho que o carim não vai entrar porque muita gente bota ele fora eu vou botar ele bem alto aqui pensando no saldo final mas cara de fato eu não compro muito essa ideia de lista mas o fato é que hoje o Curry é o melhor jogador do mundo de todos os tempos hoje ninguém vai tirar isso dele talvez com o tempo a gente volte a ver Last Dance a gente lembra que o Lebron joga basquete a gente pensa no carimbo do Jabá a gente assiste o documentário do Tim Duncan e fala do Sheck vai pra lá pra cá e aí a gente consegue mover essas coisas mas hoje é o Curry assim quem acompanha o Café Belgrado há mais tempo sabe foi meu jogador preferido por muito tempo foi meu jogador protegido por muito tempo e ver ele alcançando essas coisas assim cara teve um período que era difícil porque o Curry o Golden State estava super dominante e aí era meio ruim que eles ganhassem tudo porque ficava uma coisa meio modorrenta e esse não esse foi um título bem equilibrado em momentos da série parecia que eles não iam ganhar então foi bem bem emocionante claro que sem o Wiggins não teria sido possível sem o Klay Thompson essa volta do Klay foi mágica sem o Dre sem o Steve Care mas claro a gente acaba focando muito muito no Curry porque cara ele personifica tudo isso ele personifica a história do Golden State quem é esse time como joga esse time a liderança dele vou lembrar de uma de uma uma fala do próprio J.J. Redd que eu já citei hoje que ele é um dos atletas mais mais como traduz down the earth pé no chão pé no chão é pé no chão mas sim ele é treinável ele não exige nada por ser uma super estrela no sentido de diferença né para os seus demais companheiros ele fala cara eu conheço muita gente eu sei de pouquíssimos que são assim no caso ele cita o Curry e o Luke ele fala cara não pede nada mais por ser quem é não quer tratamento diferenciado trata os companheiros como se fossem todos iguais e velho ele é uma figura inacreditável né uma figura grandiosa da NBA do esporte mundial e vê-lo de novo no lugar mais alto com finalmente o troféu de MVP das finais troféu que ele foi vilipendiado é tô feliz Lucas hoje é uma noite feliz pra quem é um basquete boa é se você chegou nesse podcast né surrupiado aí pela beleza do que é um playoff de NBA você foi tragado pra esse através do playoff de NBA vou te contar um segredo viu a verdadeira NBA começa agora né a NBA raiz assim não vou falar raiz não mas a NBA pancadona né a NBA dos viciados começa agora 2020 é porque agora vai rolar um draft né daqui a 6 dias dia 23 de junho já estamos agora no dia 17 de junho então daqui a 6 dias tem draft depois vem free agency e cara esse período é aquele período em que todo mundo tá empatado 0x0 todo mundo pode ser campeão na próxima temporada tá um dois ou três moves de ser campeão tudo bem pra alguns times esses moves seriam trazer o Curry trazer o Luca e o Lebron se eu conseguir esses três é você ter uma boa chance de ser campeão né mas pra alguns times basta um desses né e aí você já já pode entrar no hall dos favoritos né então todo mundo tem chance é um momento muito gostoso então convite pra você continuar acompanhando o Café Belgrado vamos tentar também produzir o maior número possível de podcasts abertos e fechados nesse período fechados no caso para apoiadores se puder por favor apoie o Café Belgrado estamos precisando do seu apoio da sua ajuda pra manter o projeto firme e Guilherme encerrar né parabéns a toda torcida do Golden State parabéns ao Curry se você estiver ouvindo Curry muito obrigado todo mundo que fez com que o Café Belgrado tivesse um ano de sucesso né no ramo se você ouviu se você compartilhou se você apresentou pra alguém se você sei lá começou a ouvir pelo Aurelo tudo isso ajuda o Café Belgrado se você for Romulo Mendonça você é tipo acionista majoritário e foi um prazer Guilherme mais uma temporada ao seu lado fazer produzir tudo isso aí amanhã a gente já começa produzindo novos conteúdos agora é temporada 22 23 já tem um exemplo de conteúdo desse no Instagram do Café Belgrado estamos lá analisando a troca que o Dallas fez com o Houston nessa semana 3 minutinhos 5 minutinhos pra você ouvir lá e ver né ver e ouvir e estaremos fazendo lives na Tabum então baixa esse aplicativo ajuda o Café Belgrado tabum.com barra Café Belgrado gravamos esse podcast numa live lá na madrugada sem lei e faremos tantas outras aí nas próximas semanas então vem com a gente que agora vai começar uma jornada emocionante é isso ô Lucas é só um dois destaques finais o primeiro você quer fazer um destaque final ou não o que eu tô colocando eu achei que eu tinha feito falar né você tem um destaque final como diria o Rich não falei é uma especialidade seguinte né da noite de hoje então fala pergunta se eu tenho ah ok você tem destaque final Lucas tem um destaque final Guilherme eu tava com vontade de ter jogo 7 né então eu meti uma bet lá na KTO botei vintão no Golden State campeão infelizmente ganhei essa aposta mas faça como eu né vai lá na KTO faça uma betzinha principalmente contra o seu time contra aquilo que você que não quer que aconteça você aposta dizendo que vai acontecer que aí de uma maneira ou de outra você fica pelo menos satisfeito então eu tive a oportunidade de tá ganhando bastante dinheiro hoje viu Guilherme porque eu fiz uma bet lá na KTO o melhor lugar pra fazer apostas aliás tem um conteúdo de basquete que vai sair nos próximos dias da KTO Guilherme que tem Café Belgrado Bola Presa Bandeja Canal Chua NBA das Minas tudo junto velho inclusive história pros brother inclusive hein que chegou lá o Alexandre chegou lá muito confuso ao descobrir que ia falar de basquete Lucas meu destaque final é que na noite de hoje o influencer brasileiro Felipe Neto postou o seguinte texto mano eu não entendo nada de basquete mas é sério que o Curry meteu 150 cestas de 3 só nas 6 partidas da final da NBA até eu tô em choque com esse número esse é o Felipe Neto ele precisa twittar ele não consegue mas assim na verdade parece que ele não deixa mais as pessoas seguirem ele então pode ser um print então pode ser que seja falso peço desculpa se for falso pro Felipe Neto mas caso não seja não Felipe Neto não é verdade esse saudado que se esperava aí da Stephen Curry e o outro Lucas é mandar um salve pro nosso grande amigo Thiago Camelo meu maior informante sobre o Golden State o ano todo ele me passava relatórios completos sobre o Golden State ele viu todos os jogos e hoje ele tá muito feliz aí pedir um salve cara salve pra ele eu tenho outro destaque final pode continuar então salve pro Thiago pra Elisa pro Emiliano e pra Suzano que acompanharam o jogo final aí e ficou prometido um salve nosso Thiagão ajudou demais aí o Belgradão ao longo de todo o ano com formações de bastidores e muito caos no Golden State e parabéns pelo título Guilherme foi o único motivo de eu achar ok o Phoenix Suns ser derrotado pelo Dallas porque eu tenho certeza que minha amizade com ele não sobreviveria a uma série de playoffs Golden State Warriors e Phoenix Suns parabéns Thiagão parabéns Vitória Coano parabéns todo mundo que tos pro Golden e curte o Belgradão cara foi demais meu destaque final final mesmo um abraço que eu tô devendo há semanas pro Noronha eu vim de Santos Noronha grande Noronha hoje acaba a temporada da NBA e não podia ficar sem esse salve aqui Noronha tá sempre no nosso coração seria convidado nosso pra NBA House não deu pra ir dessa vez mas certamente gravou em breve torcendo aqui pro seu melhor sempre viu Noronha você tá no nosso coração hoje e sempre você é demais Noronha termina sim a temporada 2021 2022 da NBA no Café Belgrado muito obrigado a quem tornou isso possível nossos apoiadores a KTO a Odyssey tá bom e muita gente que nos contribuiu das mais variadas maneiras seguimos juntos hein estamos aí sobrevivendo firme e forte às vezes tomamos umas pancadinhas aqui e ali mas estamos aí de pé e amanhã estamos juntos ao contrário dos funks né que estão sempre sentados estamos aí de pé ou em pé se você precisar de correção uma hora dessa duas da manhã já e já seguimos amanhã com conteúdo sobre draft e a coisa não para a gente tem no nosso YouTube conteúdo sobre draft já tem no Instagram como o Lucas mencionou a gente não para a gente segue por aí valeu forte abraço e a gente se vê